Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal, correspondente ao período do dia 7 ao dia 13 de outubro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Muita atenção! Renascimentos e desapegos. Fica comigo! Nesta semana, nós temos Plutão andando no seu movimento direto. O que representa isso? Nós tivemos aquela grande conjunção em março, que teve todas as suas retrogradações envolvendo a energia de Plutão, que foi o primeiro planeta que chegou ali, posteriormente Saturno, Júpiter e Marte, que fez todos esses acontecimentos no ano. Agora, o último que deixa a sua retrogradação é Plutão. Júpiter já se liberou no mês passado, a energia de Saturno também, e agora chegou o momento de Plutão. Plutão representa a energia dos renascimentos, dos desapegos, das transformações. Então chegou o momento onde tudo começa a andar verdadeiramente. Ou seja, sendo que essas energias correspondentes à grande conjunção desses três planetas, novamente, Plutão, Saturno e Júpiter, caminham no seu sentido direto, as coisas começam a se desenvolver. Muitas pessoas que se recusam a se transformar, a se reciclar, podem sentir o peso dessa energia agora, como se estivessem sendo atropelados vibracionalmente, por forças que já deveria ter trabalhado e não trabalhou. Agora terá que fazer isso forçosamente. Então nós teremos, a partir dessa semana, uma energia que impulsiona todo mundo para o caminho verdadeiro. E esta energia faz com as pessoas que estão ligadas em todos esses movimentos astrais e vibracionais, tenham as coisas fluindo de uma forma muito bacana. Então acredito eu que a partir dessa semana, com este movimento direto de Plutão, nós teremos pessoas que perceberão os caminhos verdadeiros a seguir, independente das experiências, e também as pessoas que não estão enxergando os caminhos verdadeiros, por persistir em apegos, em energias que já deveriam ter sido recicladas, essas pessoas podem sentir um impulso astral muito desafiador. Então o que eu recomendaria para todos vocês? Observe a partir dessa semana, independente do seu signo, mais adiante eu vou falar para todos os signos de uma forma individual, mas agora todos nós devemos observar quais são os apegos, quais são as energias que ainda estão presentes em nós, mal trabalhadas, sendo coisas pequenas como às vezes coisas que definam o caminho de uma vida, cada um com a sua experiência pessoal terá que viver essa energia plutoniana. Plutão, no panteão grego, representa o deus Hades, o deus das nossas profundezas interiores. Então tudo que está ali engavetado, que deve ser revisto, tudo virá à tona. Todos nós devemos observar com bastante critério o que deve ser reciclado verdadeiramente dentro de nós. Chega de culpar os outros, chega de culpar o sistema, de culpar os governantes, comece a se autorresponsabilizar por energias que você já deveria ter trabalhado, e você não as viu anteriormente. Agora chegou o momento de exposição integral das energias. Galera, então agora chegou o momento do renascimento. Chegou o momento de vivermos de uma forma intensa o que é verdade dentro de nós. Não dá mais para esconder. São energias que virão à tona, cada qual no seu tempo. Muitas pessoas ainda poderão continuar persistindo em caminhos desgastados, e receberão dessa energia plutoniana, essa necessidade integral de transformação. Como eu disse, para todos. No início desse vídeo eu falo para todo mundo. Então chegou a hora de renascer. Chegou a hora de sermos a ave fênix, que eu já venho falando há um bom tempo, só que agora conscientes. Como assim? No início do ano, precisamente em março, com a grande conjunção, muitas pessoas estavam na sua comodidade, e com os acontecimentos, tudo ficou meio perdido. Como se estivéssemos jogados em uma centrifugadora acionada, e tudo recebeu um balanço onde tivermos que nos recolher, olha a energia plutoniana, nos recolhermos, olharmos para dentro, começar a enxergar o que somos como humanidade, e também, e principalmente, o que somos em relação às nossas experiências pessoais. Agora chegou o momento, após todas as revisões, de acordarmos após o chacoalhão, e com isso sairmos dessa centrifugadora de uma forma consciente, onde todas as energias, que estiverem ainda mal resolvidas, cada qual com as suas experiências, alguns, com apenas alguns pontos, outros, como eu disse, com caminhos que podem definir uma vida, observem, a partir dessa semana, o que é demonstrado para vocês. Não tenha medo de se desapegar, por mais desafiador que seja, se transforme, reinicie um novo caminho, só que agora, um caminho verdadeiro, e condizente, ao que verdadeiramente você é. E toda esta energia, é acentuado, principalmente essa semana, com a força transformacional, de cura e desapego, com a lua minguante, que começa o seu marchar, no dia 9. E o ápice dessa energia, será no signo do passado, aonde todas as energias emocionais, que estão ali engavetadas, virão à tona para ser curadas. Então não tenha medo, se desafios intensos, forem demonstrados, pois eles fazem parte, do seu aprimoramento, e da sua transformação necessária. Como eu disse, cada qual com as suas experiências, com o seu tempo, e com a sua perseverança. Então é uma semana de cura, de transformação, de reinícios. E como eu disse, a partir do dia 9, essa força se acentua, nessa semana, intensamente, com a lua minguante, que é uma lua curadora, de desapegos, e transformações, para que todas as doenças, mal resolvidas em nós, que se projetaram, porque estávamos doentes, isto é um simbolismo, na verdade inconscientes, tudo vem à tona. Tudo começa a se encaixar, verdadeiramente, por mais desafiador, que seja para alguns. Chegou a hora de despertar, e seguir adiante. Um outro ponto, interessantíssimo, de relevância, essa semana, é que a energia de Vênus, é acionada. Por quê? Inicialmente, Vênus forma um aspecto, fantástico, com a energia de Urano, e ambos estão, em signos de Terra. Então, com todas as demonstrações, que possivelmente, são colocadas para nós, com esse marchar direto, de Plutão, tudo que se refere, a coisas, que antes nós estávamos sonhando, deslumbrados, começam a se demonstrar como falsas, e devem cair. E o que verdadeiramente está dentro de nós, começa a ser demonstrado, como forças realizáveis, como forças que têm um encaminhamento bacana. Tudo isso representa a energia de Vênus, que simboliza as nossas escolhas, as nossas preferências, o que nós temos dentro de nós, como energias afetivas bem resolvidas, envolvendo pessoas, situações, parcerias, relacionamentos, sejam quais forem. Tudo se demonstra, tudo começa a tomar o seu caminho verdadeiro, no sentido de coisas fortes, firmes, enraizadas, e realizáveis, com a nossa força e nossa perseverança. Essa energia de Urano, pede para que a gente inove. A energia de Vênus, pede para que a gente organize, para que a gente ofereça prioridades. E essa força de Urano está em um signo que é regido por Vênus. E esta força continua acentuada, porque o Sol, que está em um signo também regido por Vênus, forma um aspecto desafiador com Júpiter. Depois do momento de você aprender a ver o que realmente tem um foco real, que traz uma energia, que terá um futuro adiante e realizador, pede para que você aprenda a acreditar verdadeiramente nas suas escolhas. Não adianta mais ficar em cima do muro. Não podemos mais ficar segurando decisões importantes em relação à nossa vida. Estamos vivendo um momento interessantíssimo, porque Marte está na sua retrogradação. É o momento de observação. É o momento de ver. É o momento de olhar o caminho e falar. É ali. Ali eu tenho realizações fortes, seguras, verdadeiras. Saberei ousar, ser criativo, ser diferente. E por mais desafiador que seja, através dessas minhas escolhas, eu acreditarei. Eu sei que a partir do momento que eu começo a ver o caminho verdadeiro a seguir, esta energia deverá fazer com que os desafios surjam. Porque somente nos desafios a gente cresce. Não é no conforto. E mais do que nunca nesse ano, nós estamos vivendo todo este momento de regeneração de padrões de valores. E principalmente, a partir de agora, com essa energia de Plutão em andamento, nos desapegarmos verdadeiramente do que não acrescenta e do que não faz parte do que verdadeiramente somos. E essa energia se acentua com a lua minguante e a força de Vênus pede uma decisão assertiva. Pede para que você, ao menos, enxergue o caminho correto a seguir, independente da experiência vivida. Então chegou a hora de acordar. Chegou a hora de, com muita atenção, conforme eu coloquei no tema, termos coragem de renascer e de nos desapegar através de decisões assertivas, o que não acrescenta mais nada. E com isso nos curarmos verdadeiramente. Como dizem os grandes mestres, antes da doença existe o doente. Então não permita que essas energias densas, que essas energias pesadas, criem-te um doente para que a doença venha. Neste simbolismo estou dizendo, não adianta mais você ficar enrolando, você ficar acreditando em coisas infundadas, se elas não fazem parte do seu ser. Chegou a hora de reiniciar, veja a palavra, reiniciar, ou iniciar verdadeiramente o que você propôs, antes de estar aqui no jogo evolutivo. Vamos acordar e vamos despertar. Para a semana que vem, as pessoas que continuarem persistindo em coisas desgastadas, tudo pode se complicar, porque Mercúrio a partir do dia 13, iniciará sua retrogradação. E no signo que representa todos os renascimentos também, principalmente das nossas profundezas emocionais, que se associa diretamente a Plutão. Em um aspecto extremamente desafiador, envolverá a energia do Sol, Júpiter, Saturno, Plutão, e também do Marte Retrógrado. Então a semana que vem, é uma semana que nós teremos as primeiras visões dos nossos acertos e erros, que serão demonstrados de uma forma intensa, através do que fizermos essa semana. Repito, não é o momento de decidir no sentido de realizar. Continue nesse processo de observação. Novembro já está aí, e quando Mercúrio e Marte deixarem a sua retrogradação, aí sim nós partimos diretamente para a ação. Então agora observe, mas deixe tudo traçado, tudo bacana, tudo que não serve acrescenta, já coloque de lado, como parte do seu projeto de desapegos verdadeiros, da sua cura, e da sua coragem e fé de reiniciar, tudo que é necessário para que você seja verdadeiramente, você mesmo. Agora chega aquela parte do vídeo, que eu vou dar toques individuais para cada um dos signos. Agora eu vou falar para os doze signos, com a energia deste Plutão, que pede a força do renascimento e dos desapegos, para termos coragem de enxergar os caminhos verdadeiros, que se abrem para nós. Todos os sinais são lançados no universo, temos que ter apenas a coragem de levantar as âncoras, que seriam os desapegos, para que a nossa barca rume de uma forma fantástica, verdadeira e autêntica, para os caminhos que o universo nos reserva, para que a gente continue adiante a nossa evolução. Inicialmente os Capricornianos, que estão com essa energia intensa, de todos esses planetas andando no seu sentido direto. Júpiter, Saturno e Plutão, caminham no seu sentido verdadeiro, para que todos vocês Capricornianos, tenham, independente das experiências vividas, a coragem de deixar ir o que tem que ir, e ficar somente com o que tem que ficar. Conto uma historinha rápida para todos vocês Capricornianos. Perguntaram para o escultor, como que de uma pedra imensa, que ele tinha ali toda bruta, ele esculpiu um anjo, ele simplesmente respondeu, eu tirei daquela rocha, tudo que não era anjo. Isso que representa a energia para vocês Capricornianos, repito, independente da experiência, chegou a hora de você realmente deixar ir, o que tem que ir. Não fique com apegos, não fique focado em coisas desgastadas, que não lhe acrescentam mais nada. Se você retirar essa energia que polui você vibracionalmente, por mais desafiador que seja, a sua energia se renova, a sua energia se recicla, e você perceberá que como um passe de mágica, cada coisa no seu tempo, começa a se encaixar, e o verdadeiro caminho surge. Dois signos que têm uma extrema fluência com essa energia plutoniana, são os outros dois signos de Terra. Estou falando de quem? Touro e Virgem. Inicialmente os taurinos. Qual a dica para vocês a partir dessa semana? Não fique apegado ou dependente dos outros. O que representa isso? Você pode ter uma fluência fantástica, como eu disse, sim, mas aprenda a se autovalorizar, aprenda a se reciclar, a se reinventar de acordo com as suas escolhas, não dependendo dos outros. Coloque a força e a responsabilidade em ti. Se você ficar dependente de outros, de pessoas, experiências, e situações para a sua vida ir adiante, tudo pode se tornar muito difícil e desafiador com o decorrer do tempo. Não digo parcerias e associações que você não tenha isso para seguir adiante, mas se autovalorize. Veja o que realmente tem valor, o que é verdadeiro dentro de ti, esta é a verdadeira autovalorização. Com isso, independente da experiência, com esta energia uraniana que faz um aspecto nessa semana fantástica com Vênus, você aprenderá a viver verdadeiramente as parcerias e associações que acrescentam e lhe trazem caminhos juntos da jornada que você escolheu. Tudo que estiver mais ou menos é um sinal de alerta que representa desapegos que você deve viver para que as coisas fluam. Apenas aprenda a observar o que o universo lhe demonstra a partir dessa semana. Agora, os virginianos, qual a dica para todos vocês? Aprendam a seguir o fluxo do seu coração. Vocês estão com a energia de Vênus em cima de vocês. Então, nesta semana, tudo que for contra a sua energia afetiva, a sua energia coracional, o que realmente você valoriza, se demonstra como uma energia que deve viver o seu renascimento, desapego e transformação. Muitas vezes são coisas importantes. Não que você deva cortar diretamente da sua vida. Você deve cortar o que não mais acrescenta em convergência com os seus sentimentos. Você deve se organizar. Coloque, expresse o que realmente você busca para que as pessoas e situações, se elas são importantes em relação ao que você está vivendo, que elas aprendam a valorizar o que realmente está no seu coração. E se elas estiverem junto de ti, realmente elas vão entender. Aí a transformação acontece naturalmente. Se não existir convergência nenhuma, chegou a hora de vocês repensarem verdadeiramente para que o fluxo venha, por mais difícil que seja, através dos desapegos que devem ser vividos. Então, novamente, virginianos, sigam o caminho do seu coração. Não permita nada que deixe o seu coração aborrecido e que seja uma energia forçada a viver por ti, se não está em convergência com o seu ser. Chegou a hora do renascimento. Dois signos que podem também obter fluência, se souberem interagir da forma correta. Estou falando de quem? Escorpião e peixes. Inicialmente, os escorpianinos que estão vivendo o momento de inferno astral. O que eu diria para vocês? Inferno astral representa que, às vezes, você não terá energia para dar continuidade para o que você almeja e que você tem como objetivos e metas. Mas chegou a hora de você expressar o que realmente está dentro de ti no sentido das transformações que você quer viver. Como Mercúrio está no seu signo e esta energia, a partir do dia 13, entrará em retroalhação, esta é a semana de você parar, de você conversar, de você expressar verdadeiramente o que está dentro de ti. Não transforme uma energia mal resolvida por não comunicar e expressar dentro de ti em um dragão futuro que você não saberá lidar e poderá atrapalhar em muitas suas emoções. Então chegou o momento, escorpianinos, mesmo no inferno astral, de você conversar, de você dialogar tudo o que é necessário para que os seus projetos, sejam quais forem as experiências, sigam adiante. Isso se refere tanto a pessoas como situações. Novamente digo, não fique com a energia dentro de vocês no sentido de não expressar verdadeiramente o que está aí. Se não, mais para frente, principalmente com a retrogradação de Mercúrio a partir da semana que vem, isso poderá lhe incomodar muito. Cuidado para não colocar através do mar de retrógrado a energia de uma forma confusa. Dê um tempo, pare, veja verdadeiramente o que está dentro de ti e de uma forma apaziguada. Lembre que o sol para todos está no signo da paz. Dialogue, converse, deixe tudo bem resolvidinho para que mais adiante você colha frutos bacanas. Mas é necessário dialogar e conversar. Aí as fluências vêm. Agora para os piscianos. Chegou a hora de inovar, piscianos. Vocês estão com a energia de Netuno e os caminhos, eles se reciclarão se você tiver coragem de colocar a sua criatividade no que é importante. O que representa isso? Coloque a sua força, os seus sonhos, os seus idealismos em relação a todas as experiências que são importantes para você. Ofereça novos caminhos, novas visões, o que realmente você observa que pode se tornar energias realizáveis mais adiante. Então chegou o momento de vocês aprenderem através da projeção dessas ideias diferentes agindo de uma forma totalmente inusitada pois Netuno está há muito tempo em cima de vocês. Chegou a hora de transformar isso em coisas práticas. Netuno é o lúdico? É o sonho? Sim, mas vocês devem colocar isso com muita criatividade emocional nas experiências que são importantes. Se demonstrem diferentes. Coloquem novas visões, novos caminhos em tudo que realmente vale a pena ser vivido e experienciado para vocês. Se vocês forem enrolando, deixando as coisas como estão não tomando nenhuma providência no sentido de apontar novos caminhos com ideias bacanas, com ideias que envolvam todos no sentido de todo mundo entender a expressão da sua criatividade as coisas podem se complicar. Então chegou a hora de inovar. Chegou a hora de demonstrar o que você pode criar nas situações que você está vivendo. Não permitam as coisas seguirem como estão se elas não convergem com o que realmente você quer. E nove, crie e demonstre isso para todos. Agora um signo que tem essa energia a 180 graus. Estamos falando de quem? Câncer. Câncerianos, a energia da lua minguante terá o seu ápice em cima da força de vocês. Chegou a hora de faxinar e organizar toda a sua energia emocional. Se você está vivendo um momento onde existem coisas confusas, claro, cada qual com as suas experiências pessoais. Alguns com pequenas energias que devem ser acertadas, outros com uma tremenda confusão. chegou a hora de você dar um tempo e faxinar e organizar integralmente as suas energias emocionais. Se você continuar permitindo energias emocionais confusas, desorganizadas e você não está vendo as suas coisas andarem, tudo pode se complicar e muito. A energia de Plutão está a 180 graus de vocês. vejam o mundo exterior. Observem as pessoas e situações que estão associadas diretamente às suas experiências importantes. Com isso você terá uma oportunidade incrível, tendo esta referência exterior, de organizar, administrar e principalmente faxinar e curar totalmente as suas energias emocionais. Repito, se vocês não tiverem coragem de olhar os outros, as pessoas e as experiências que estão envolvidas, por isso que eu disse o universo exterior, você não terá referências para se autocurar. Então mais do que nunca, é uma semana de cura, faxina e de organização emocional. Apenas tenha coragem de reciclar e transformar tudo que desgasta e atrapalha os seus sentimentos. Agora dois signos que têm essa energia extremamente desafiada com este caminhar de Plutão. Estou falando de quem? Ares e Libra. Inicialmente os arianos. Os desafios podem começar a surgir. Ou seja, tudo que não está muito bem arrumadinho, por mais que você estava deixando um pouco de lado, às vezes colocava um pouco a sua energia e fala vamos ver como as coisas fluem, agora irão se demonstrar. Então existe uma possibilidade imensa desta semana muitos desafios surgirem em relação ao que você tinha como certo, bacana e arrumado. Esses desafios vêm para o seu crescimento, ariano. Então independente da experiência, tenha coragem de aceitar os desafios. Mas agora vem a chave principal. Não haja. Não corte integralmente as experiências, obrigue, coloque a sua energia para querer resolver agora. Empurre um pouquinho mais essas energias para novembro, mas se demonstre como alguém que vê, observa e sabe o que está acontecendo. Aí que está a chave. Como eu disse, se são energias que estão ali acomodadas, tranquilas, agora elas se demonstram, não que você não deva se colocar como alguém que busca harmonização. Isso deve ocorrer. Mas se você perceber que as energias, elas se embrulham e se tornam mais complicadas, não é o momento de decidir integralmente no sentido de falar eu não quero mais isso na minha vida, corto e não quero mais saber. Mais adiante isso pode lhe custar caro. Mas demonstre que você está ciente de que os desafios estão presentes envolvendo pessoas ou situações e se posicione. Espere o outro lado, novamente, pessoas ou situações, demonstrarem o porquê que os desafios estão sendo demonstrados. Aí sim você coloca o seu posicionamento. Pela última vez, não haja, pois Marte está retrógrado aí e você pode agir de uma forma errônea, mas se posicione. Acho que deu para entender, né? Não agir, mas se posicionar. Com isso você administra esse momento desafiador e os caminhos certos aparecerão. Agora os Librianos, que também são extremamente desafiados, com este caminhar de Plutão. Librianos, chegou o momento de vocês realmente decidirem o caminho que vocês querem seguir. Se você continuar, que vocês já devem ter ouvido falar muito em relação ao signo de vocês, que vocês são indecisos, que vocês ficam em cima do muro. Alguns conseguem ser verdadeiros atores ou atrizes e administrar isso, ir empurrando e ver como as coisas se encaminham. Agora chegou o momento de você realmente decidir. Independente de envolver situações, sejam elas pequenas, ou situações extremamente importantes, chegou o momento de você observar com extrema clareza. lembre que o Sol está sobre vocês, de vocês enxergarem com todo este brilho que o Sol banha a experiência de vocês, de ter um posicionamento através de uma escolha assertiva. Ou seja, observe, veja o que acrescenta e o que não acrescenta, e tenha uma decisão certa de que se as coisas não começarem a ter um fluxo, influência com o que realmente vocês buscam, chegou o momento de se desapegar. Chegou o momento de deixar ir naturalmente as energias que não fazem mais parte de vocês. Mas este tipo de força deve ser vivido através da sua harmonia e da sua paz. Demonstre o que não serve e o que não agrega através da sua observação. Você perceberá que como um passe de mágica, por mais desafiador que seja, as pessoas e as situações que não acrescentam, elas começarão a ir embora. E somente assim, os verdadeiros caminhos se apresentarão. Então, novamente, chegou o momento de decidir e ter uma escolha assertiva, pois tudo está sendo iluminado para vocês. Dois signos que recebem essa energia plutoniana de uma forma neutra. Estou falando de quem? Gêmeos e Leão. Inicialmente, os geminianos. O que eu diria para vocês? Chegou o momento de vocês transformarem essa energia plutoniana que agora segue o seu caminho no sentido de você obter fluências futuras se você sair de falsos confortos. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você ficar de uma forma cômoda aguardando que os outros façam as coisas por vocês se isto não está tendo de ti um posicionamento verdadeiro do que você busca e almeja. Ou seja, você deixa que as pessoas decidam por você, você percebe que as coisas fluem, mas não estão gerando em ti uma plenitude verdadeira. Isto é o conforto falso. Se você ficar preso em dependências de pessoas que façam com que tudo ande, tudo caminhe, mais para frente vocês vão perceber que as coisas começam a travar, os desafios começam a chegar porque você não teve coragem de se libertar deste falso conforto. Chegou o momento de você arriscar verdadeiramente através das energias que fluem de dentro de ti. Não adianta deixar os outros pegar você no colinho de uma forma bacana, passar a mão na sua cabeça e você percebe que existe ali uma dependência do seu ser. Chegou a hora de você acreditar mais em ti mesmo e expressar essa força de libertação. Essa força que vem trazer para ti através de todas as possibilidades verdadeiras que sempre estão presentes no universo de você trilhar o que realmente está dentro do seu coração. Então finalizando, saia de qualquer falso conforto e dependência dos outros. Seja verdadeiramente você de uma forma ousada e verdadeira e coloque o seu coração para fora e com isso o universo entenderá que chegou a hora de você crescer. Independente da experiência vivida. Você cria os seus frutos verdadeiros agora com esta coragem. Agora os leoninos. Como que os leoninos podem transformar isso em influências futuras e não em desafios. Leoninos, vocês têm a força da roda da fortuna sobre o signo de vocês neste momento. O que isso representa? Vocês são os causadores dos efeitos que você terá no futuro. Então se você não ter coragem de se desapegar das coisas que já não acrescentam mais nada para vocês, mais para frente o que é uma coisa pode se tornar duas coisas, de duas coisas se tornarem quatro coisas, ou seja, se você não ter um posicionamento verdadeiro do que realmente você busca, colocando a sua energia no sentido de causar, criar o que realmente você busca, os desafios poderão crescer e mais para frente se tornarem forças extremamente imensas que irão atrapalhar você em relação ao que realmente você almeja. Então vocês são os causadores através da grande lei universal dos efeitos que você escolherão ou mesmo os frutos. Então chegou o momento de você colocar verdadeiramente o que está em ti. Saiba disso, você tem um poder causador imenso com este caminhar direto de Plutão, mas você deve ter coragem, você deve ter a ousadia de ser você mesmo e expressar isso sejam para pessoas ou situações. Se você continuar quieto, deixando as coisas fluírem de qualquer forma, não demonstrando verdadeiramente o que está dentro de vocês, os efeitos e os frutos futuros serão extremamente desafiadores. Seja ousado, criativo, coloque a sua energia verdadeiramente por mais difícil que seja, aí sim, mais adiante você colherá efeitos condizentes ao seu verdadeiro caminho. Agora os últimos dois signos da semana que estão associados a energias do passado e também do futuro. Estou falando de quem? Aquário e Sagitário. Inicialmente os Aquarianos que têm a regência muito forte da energia de Saturno. Saturno está no seu andamento direto Aquarianos, então o que representam? Alguns desafios podem surgir ou mesmo fluências, cada qual colhe o que realmente vibra e tem coragem de viver. Se você já está fazendo os seus acertos, os seus desapegos de uma forma correta, por mais desafiador que seja, os caminhos começam a surgir, então chegou a hora de você observar, sejam nos desafios ou nas fluências, quais os caminhos que se abrem, como você pode ter a coragem de se responsabilizar pelas suas escolhas de uma forma assertiva, aí você fala, poxa, mas são muito desafiadores, você deve aprender e muito com os desafios, somente assim você saberá trilhar os caminhos que se abrem, então se as coisas estão desafiadoras, aceite, a palavra é aceitação, e com isso você observará que tendo perseverança, você terá os caminhos que se abrem de uma forma verdadeira para você seguir, ou seja, chegou o momento de se comprometer em relação a tudo que se apresenta, se são fluências, se são caminhos que você percebe que por mais difícil que sejam, eles representam energias que estão verdadeiramente dentro de ti, chegou a hora de você caminhar por eles, lembrem, nós estamos num momento de retroalhação incrível, então é o momento de você olhar os caminhos que se abrem e se comprometer com eles para a partir do mês que vem com bastante responsabilidade você trilhá-los de uma forma verdadeira, independente de envolver pessoas ou mesmo só situações, chegou a hora de crescer, chegou a hora de amadurecer, então, se os desafios vierem, aceite-os, compreenda-os e principalmente aprenda com eles, porque somente assim a sua vida começará a ter um caminho correto a seguir com a sua evolução prometida para o ano. Agora os sagitarianos que são regidos por Júpiter, que também nessas últimas semanas está no seu movimento direto, sagitarianos, os desapegos e as transformações que você deve ver ficarão bem claras para vocês, qual a dica que eu dou? Júpiter é o senhor da expansão, se você está fazendo a sua lição de casa direitinho em relação a todas essas transformações que estamos vivendo nesse ano, você perceberá que só crescem coisas legais, coisas bacanas, ou seja, coisas que realmente devem ser vividas por ti se expandem, os caminhos se abrem, mas também tudo que não está certo, tudo que não está legal também irá expandir, também será demonstrado para vocês, e se são coisas importantes, chegou a hora de dar um tempo de conversar e colocar verdadeiramente o que está dentro de você para que as coisas tenham uma fluência verdadeira com a sua energia astral, se você continuar com coisas mal resolvidas, elas começarão a crescer, e se não houver um posicionamento dentro de ti, chegará um momento que as situações podem se complicar muito, então aceite os fluxos que são fluências, mas também aceite os desafios que são demonstrados, trabalhe, transmute, intensifique o que vale a pena, e recicle, desapegue, transforme o que não mais acrescenta nada, e você percebe que não faz com que a sua vida siga adiante, chegou o momento de despertar, chegou o momento de levantar as âncoras verdadeiras, através de desapegos e transformações que devem ser vividas, para que tudo flua, tudo está na mão de vocês, olhe para frente, continue com o seu entusiasmo, mas não carregue âncoras que seguram as suas energias junto de toda esta força, pois elas se tornarão cada vez mais pesadas, se você não tiver coragem de transmutá-las, então é isso galera, estas são as energias para os 12 signos, nesse momento onde tudo se movimenta, onde as energias começam a ter um fluxo verdadeiro, seja no rigor ou no amor, as coisas começam a caminhar, porque nós devemos estar prontos para os frutos de 2021 com as nossas atitudes agora, 2021 será regido por Vênus, nós temos que estar com as pessoas e as situações certas para que 2021 ande, as pessoas que ainda continuarem persistindo em apegos que já deveriam ter sido reciclados, 2021 será muito pesado, então não acredite que a mudança vibracional do ano irá lhe trazer coisas bacanas e caminhos novos, se você não fizer por merecer agora, então chegou o momento de acordar, chegou o momento de que todas as gavetas são abertas e chegou o momento de organizá-las, faxiná-las e deixar somente o que serve em relação a nossa jornada, nossos objetivos e metas. Agora no final do vídeo como eu faço toda semana vamos falar do movimento lunar, a luz está fechando seu momento de fase cheia onde tudo é demonstrado, então ainda até o dia 9 quando tivermos o ingresso da minguante temos que observar o que se demonstra para nós o que vem como um brilho como uma luz como uma energia gostosa de viver tendo coragem de reciclar o que nos serve para vivermos a plenitude do nosso ser essa lua cheia é extremamente importante porque ela demonstra verdadeiramente tudo o que deve ser reciclado pois não faz mais parte do nosso ser e a partir do dia 9 chega o momento da cura a observação veio e a partir do dia 9 o desapego a cura verdadeira da lua minguante que começa os seus influxos no signo associado ao passado então coisas de semanas meses por que não anos se demonstram claramente agora para que você se cure para que você recicle e para que você transforme verdadeiramente as suas energias interiores e consiga seguir adiante então vamos agora falar o dia a dia do movimento lunar para que cada um independente do signo voltamos a falar agora para todos independente dos citados você possa ter uma adaptabilidade verdadeira para seguir o fluxo das suas experiências vamos lá dias 7 e 8 pelo período da manhã a lua cheia estará em gêmeos gêmeos representa para todo mundo a energia da comunicação da expressão então observe com muito critério pois a lua ainda está na sua fase cheia tudo que chega de informação para você e também policie muito o que você expressa então é o momento de compreender através da comunicação sejam pessoas envolvidas ou mesmo situações e as informações podem vir diretamente pelas pessoas e situações tanto no sentido virtual como também no presencial então é o momento de observação que tipo de informação chega e com isso você começa a se preparar verdadeiramente para o momento de cura que virá posteriormente então são momentos repito dia 7 e dia 8 pela manhã de você observar com extrema clareza o tipo de informação que chega para ti para que várias situações se esclareçam mas também saiba que o que você expressa pode ser informação para os outros então é momento de policiar e prestar muita atenção nas nossas expressões e como chegam as informações para nós dia 8 a tarde seguindo também nos dias 9 e 10 a lua chega em câncer no dia 8 no período da tarde tendo o ápice da energia no dia 9 a lua em câncer chega no seu momento minguante como eu disse anteriormente a lua minguante tem o seu ápice do seu caminhar no signo que está associado ao passado então é um momento muito interessante de você observar as suas energias emocionais que podem envolver experiências que você já está envolvido há um bom tempo ou mesmo recentemente que devem ser transmutadas no sentido de regenerar o que não serve então muita atenção nesses dias de lua em câncer que tipo de energia emocional emerge de vocês se forem energias curadoras bem resolvidas que tragam energias emocionais bacanas você está no caminho certo se você perceber que emergem energias emocionais complicadas energias que não acrescentam energias que só trazem confusões para vocês chegou o momento de você se curar chegou a hora de você viver os seus sentimentos de uma forma verdadeira então os desapegos eles devem ser vistos através dos olhos do seu coração e dos seus sentimentos de uma forma totalmente apurada neste momento chegou a hora de você se curar de qualquer mágoa ressentimento ou bagunças emocionais do passado dias 11 e 12 a lua minguante chega no signo de leão então é o momento de você se autovalorizar esta autovalorização esta autoafirmação do seu ser representará a conexão com essa lua minguante esta lua de cura não permita nada que te coloque para baixo não permita nada que pode a sua criatividade nesses dois dias são dias onde a sua autovalorização ou onde você entra verdadeiramente dentro do seu ser fará florescer o que verdadeiramente você é pois o signo de leão para todos neste momento de lua minguante é a autovalorização mas do que você verdadeiramente é tudo que te obrigar ou inclinar como uma imposição coisas que você não é chegou o momento de você observar o momento de transmutação energética mesmo envolvendo pessoas ou situações chegou a hora de você olhar para dentro de ti e falar o meu farol é o que verdadeiramente está dentro de mim aí a cura a energia da regeneração verdadeira da lua minguante se processa de uma forma muito bacana dentro de ti agora o último dia correspondente ao período do vídeo dia 13 a lua chega em virgem a lua minguante em virgem representa mais do que nunca a lua da faxina a lua da organização a lua onde você terá a possibilidade de reduzir tudo o que atrapalha o sentido de você colocar as prioridades como energias que serão vividas verdadeiramente por você não adianta você perder mais energias com forças secundárias e as prioritárias ficam de lado daí que virgem traz alcunha da organização então você deve observar no dia 13 e a partir da semana que vem nós vamos falar mais sobre isso mas no dia 13 chegou a hora da faxina chegou a hora da organização verdadeira onde as prioridades devem ser o foco do seu caminho para que você reduza tudo o que atrapalha a sua visão verdadeira para que a sua energia seja empregada corretamente então é isso galera como eu sempre digo que semana linda que semana maravilhosa não existe semana boa ou ruim existem semanas que são mais desafiadoras semanas que são mais fluentes mas na verdade essas duas energias estão sempre presentes porque nós somos seres únicos em relação a nossas experiências porque se não seríamos robozinhos astrológicos ah é fluente então vai ser fluente para todo mundo ah é desafiador então vai ser desafiador para todo mundo não é assim que as coisas funcionam por isso que eu aprecio a astrologia do auto aprimoramento onde a gente percebe as forças como que essas inclinações astrológicas chegam a nós e com isso cada qual com a sua perseverança com a sua consciência transforma isso num fluxo bacana em relação às suas experiências pessoais e nós trabalhando as experiências pessoais estaremos prontos para o coletivo que cada vez mais se demonstra como uma força e um caminho a seguir então tenha coragem de se desapegar transformar e reciclar das suas auto sabotagens das gavetinhas que se demonstram essa semana para que a partir da semana que vem você esteja pronto para a retrogradação de mercúrio para os aspectos desafiadores que se formam e com isso você se demonstrar uma pessoa pronta uma pessoa que está na plenitude da sua consciência com as escolhas que estão em jogo então é isso galera estas são as forças da semana e termino o vídeo acreditando sempre em vocês em mim mas principalmente em todos nós grande beijo na sua mente e no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau